A população presa é o grupo mais vulnerável, o grupo de maior risco. As condições de encarceramento hoje aplicadas no Brasil, bem como em outros locais, mas nós estamos falando do Brasil, são absolutamente inaceitáveis e todos os adjetivos que nós quisermos usar, inenarráveis, contrariando qualquer, absolutamente qualquer dignidade humana que se pudesse esperar. Então há um grau de confinamento e condições de encarceramento que são impossíveis, inclusive, de impedir qualquer transmissão. O fato de você já estar recluso da sociedade, eu acho que já é a punição, né? E aí é muito grande, dentro de um espaço que você deveria estar sendo reestruturado para poder voltar para a sociedade e, na verdade, não é isso que funciona. E aí muitas pessoas também chegavam a esse processo de estar com tuberculose e outras coisas mais, porque muitas pessoas dormiam na pedra, diretamente na pedra. Frei Caneca, eu vivenciei isso. Água Santa, eu vivenciei isso. Bangu, assim que eu cheguei, eu vivenciei isso. Enquanto não houver uma intervenção em que a dignidade humana passe a ser olhada, independentemente de quem seja, como um componente fundamental para se manter pessoas presas, eu acho que nós não vamos, tudo se torna muito modesto. Não basta diagnosticar. Essa pessoa tem que ser tratada, tem que ser testada para HIV, ela tem que ser retirada daquele local e colocada num ambiente um pouco mais saudável e depois volta para cumprir aquilo que a legislação determina.